Alô, boa tarde a todos que acompanham o canal, bora para esse vídeo aqui agora de uma jogadora russa muito forte do século passado, Olga Rupsova, fortíssima jogadora jogando contra Nina Rutrkova-Belska, vou deixar o link nessa parte daqui na descrição ou nos comentários para vocês acompanharem do jeito que vocês quiserem, a jogadora de branca joga E4 e agora a defesa francesa e D4 da parte das brancas, peão D5, cavalo C3, peão por peão, cavalo captura E4, cavalo de B vai para D7, cavalo F3 das brancas, cavalo de G vai para F6, bispo D3 das brancas e agora o peão vai para B6 preparando o fianchetto do bispo ali em B7, cavalo toma cavalo de F6, cavalo que estava em D7 captura o cavalo, cavalo de F3 vai para E4, E5, E5 e agora o peão vai para A6 para prevenir a entrada do bispo ali, roca 10 brancas, bispo ali entra em fianchetto, das negras, peão, protege ali o peão de D4, então em C3, bispo entra em E7 e a dama vem com cheque e as negras preferiram em vez de proteger com o peão, preferiram vir com o rei para F8, provavelmente para evitar troca de peças, né, muito embora o peão ali bloqueava, o peão ali de B5 bloquearia. E agora a gente tem bispo entra em G5 e agora sim ela resolve bloquear com o peão em B5, dama C2 e o avanço de peão para H3, bispo vai para H4, H6 aliás, H6 que estava ali, agora troca de peões ali, tinha jogado C5, peão captura ali de volta, bispo captura C5 e aí sai da mina do bispo ali, o rei, e a dama entra agora oferecendo perigo, tá, em D5 junto com o bispo que tá em F8 ali, peão F4 e avanço de G5, peão de G5, peão de F captura G5 e agora aquela torre ele tá muito perigosa, tá, de passagem, o bispo, acho que agora ao invés de voltar com o bispo, poderia ter aquele cavalo entrado ali em G, já ganharia torre já, resolvia já a parada já, foi um atraso como eu tinha dito, entra em G6 desse cavalo aqui, e o rei vai para G7, bispo entra em E5 com cheque, e agora a dama, até demorei um pouco, demorei não, até pedi ajuda para um colega aqui para entender o que 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 aconteceu aqui, a dama capturou, e aí que acontece, se esse cavalo aqui, aqui agora ele, ele captura, vai perder a iniciativa né, que não vai ser cheque, então esse cavalo aqui, o cavalo pilha preta vai entrar em G3 com mate, só isso que acontece, porque o bispo tá fechando a casa de G1, esse bispo de C5, e aí não podia capturar com o peão de H2, então vamos lá dando continuidade, em vez de capturar com o cavalo, a dama foi, torre capturou F2, a rei vai para G1, e o cavalo em vez de capturar a dama, faz o que deve fazer, capturar a torre, porque se capturar a dama, leva mate de cavalo, olha que interessante cara, e aí a dama capturou agora, capturou o cavalo tá, a dama captura o cavalo, torre agora entra em H7, era para essa dama fugir daí cara, aí acho que ela ficou meio atordoada de tanto, de tanto ataque, e resolveu fazer um ataque murcho aí, com o bispo em cima, bispo e cavalo, em cima de G2, um ataque sem sentido nenhum, porque tem aqui, tem o, 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 o bispo tá defendendo super tranquilo aqui, a casa de E4, agora aqui perde a dama de graça, tá, pra, agora o jogo é tudo das brancas, tranquilão, e depois desse cheque aqui, ganhando o bispo, as, as negras desistem da partida, forte abraço pra você que acompanha o canal, essa partida foi de Olga Rubitzova.